Sra. Secretária de Estado, vamos lá ver. Eu não faço parte de nenhum gabinete de advogados a defender o núcleo estratégico de investidores. Mas a verdade é que há um elemento central, um elemento central, do parecer emitido por entidades que aconselharam a Secretária de Estado para tomar uma decisão de seleção exclusiva para negociação que diz que seria bom, avisado, selecionar duas entidades para a parte final. E também é verdade que esse aconselhamento técnico dizia que, pelo menos duas das propostas deveriam merecer esse juízo. Porque dizia muito mal da do BIC e não dizia tão mal da do NEI. E a Sra. Secretária de Estado, e é esta a questão central, esta é que é a questão central, Sra. Secretária de Estado, quando a Sra. decide, da forma que decide, a Sra. diz assim ao BIC, os seres ficaram sozinhos. Portanto, podem fazer o que quiserem. Podem pedir o que quiserem. Podem pressionar como quiserem. Podem invocarem o que quiserem. Porque agora vocês são a única tábua de salvação que nós temos. Não seguindo o aconselhamento do parecer, meteram-se, passo a expressão, Sra. Secretária de Estado, meteu-se na boca do lobo. Completamente. Perfícios fiscais. Sra. Secretária de Estado, eu acho que tem que haver uma clarificação muito importante. Vamos lá ver. Das 22 condições que eu consegui elencar como fazendo parte da proposta inicial do BIC, faziam parte 3 que foram recusadas pela comissão que a assessorou e que foram depois retiradas pelo candidato. em julho, Sra. Secretária de Estado, em julho. E essas 3 condições são, vou-lhe ler, compromisso do vendedor de usar o BPN, no futuro, para a execução de movimentos de tesouraria de organismos públicos. Conceder a prorrogação, que foi relogada, como sabe, dos benefícios fiscais do artigo 33 do Estatuto de Benefícios Fiscais que dizem respeito ao offshore da Madeira. Eu nem sequer sabia que o BPN que foi vendido ao BIC tinha uma agência, dependendo diretamente da parte que foi privatizada, na zona franca da Madeira. E eu já agora gostava que me confirmasse isso. a criação de condições especialíssimas para o artigo 52 do Código de IRC. ao Sr. Secretário de Estado. Tudo isto foi retirado em julho pelo candidato. Retirado. Porque foram consideradas inaceitáveis. Como é que uma delas, pelo menos, faz parte do acordo quadro de dezembro de 2011? Como é que se explica isso? Explica-se que o BPN, o BIC, voltou a insistir? Convenceu a Sra. Secretária de Estado da bondade de uma proposta que o parecer, a Comissão Técnica, tinha rejeitado antes? E tinha considerado inaceitável? Bom, e mais, o parecer do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é de março, posterior ao acordo de quadro. Como é que se explica isto, Sr. Secretário de Estado? Vai ter que explicar isto muito bem. Como é que condições retiradas pelo candidato são colocadas e aceitas pela Sra. no acordo de quadro de dezembro? E porquê que as coloca, sendo certo que o seu colega da tutela só se pronuncia sobre a eventual bondade de uma delas em março de 2012? Como é que a bota bate com a perdigota neste aspecto? Sob esta matéria das propostas só lhe queria referir uma expressão que eu achei muito curiosa. e que de facto resume todo este problema das opiniões sobre as propostas. Sabe qual é a expressão? É a que vem exarada no documento da Comissão de 24 de Outubro o número 68. Eu repito, eu transcrevo a Sra. Sra. Secretária de Estado. Diz assim, o BIC comprou uma coisa diferente do que foi originalmente posta à venda. Ora, veja-se lá como afinal a Comissão Europeia em 24 de Outubro conclui sobre a proposta do BIC o mesmo que a Sra. tinha concluído em Julho sobre a proposta por exemplo do Monte Pio. Quem é que nos diz que se o Monte Pio e o NEI não tivessem hoje sabido que era possível comprar uma coisa diferente que não o tinham feito. Isto só é determinado no final de Outubro. No final de Outubro, Sra. Secretária. Portanto, esta expressão é extremamente curiosa. Não é minha, é da Comissão Europeia. Sr. Secretário de Estado, vamos a um tema que me está aqui a bailar na cabeça. As ameaças de desistência do BIC e o alarmismo de algumas citações que são feitas de expressões que eventualmente a Sra. teria feito em particular e em privado que vieram no jornal não foram desmentidas mas eu se fosse a Sra. também tinha desmentido porque citá-la e dizer que a Sra. disse aquilo que tinha dito e eu não acredito muito enfim, não é muito próprio. Mas a verdade é que é dito pelos responsáveis maiores do BIC que sofreram pressões do governo de Luanda para retomar as negociações. a bem das relações entre Portugal e Angola. É verdade também que estes senhores os máximos responsáveis do BIC dizem que houve uma intervenção direta do Primeiro Ministro Passos Coelho. E é verdade que as negociações regressaram e depois assinou o seu acordo de quadro e portanto ao Sr. Secretário de Estado ou explica tintim por tintim qual foi esta pressão do governo angolano? Qual foi esta pressão e em que matéria do Primeiro Ministro? Em que aspectos concretos é que incidiram estas pressões? ou nós ficamos sem perceber? E mais o que eu gostava era que a Sra. Secretária de Estado nos fizesse o favor de reenviar para esta Comissão tendo por base estas 22 condições de julho da proposta inicial das quais com exceção daquelas três que eu referi há pouco todas as outras foram aceitas e incorporadas no acordo do quadro quais foram afinal os problemas? Quais foram as condições que levavam o BIC a abandonar as negociações em novembro se tudo estava incluído? Com exceção das três uma das quais depois passou a estar incluída. E quais são as diferenças entre as condições não é capaz de elaborar um quadro muito simples de ler que de um lado tenha as condições propostas na candidatura inicial de julho acordada em julho e do outro lado tenha as condições respectivas de fácil leitura acordadas no acordo do quadro de dezembro os números batem com os seus. É verdade que há 2.460 processos envolvendo o BPN 688 com decisão desfavorável 904 com decisão favorável e etc mais uns pendentes há algum valor já nos deu os 303 milhões ou 300 milhões de processos que envolvem o Estado e o reverso há um valor sobre o valor financeiro dos processos que o BPN tem sobre terceiros estimado uma outra questão que eu esta também eu gostava de perceber senhora secretária de Estado se encontrou algum dado ajude-me lá veja lá se na sua gabinete havia algum dado que me explique que me faça explicar isto desde janeiro de 2009 no primeiro dos três estudos que há bocado só citei incluindo o dezembro de 2010 no primeiro diz-se que está em fase de venda o BPN Brasil por valores que duplicam enfim os fundos próprios os fundos próprios do BPN Brasil eram 20 milhões de euros isto é em janeiro de 2009 estava à perspectiva da venda do BPN Brasil mais ou menos por 40 milhões de euros está lá no estudo eu queria lhe perguntar o que é que aconteceu para hoje ainda não ter se tem algum documento que demonstra a inviabilidade deste negócio tão fácil e aparentemente tão difícil do BPN Brasil já foi aqui feita a pergunta relativa ao orçamento de Estado e às garantias está feita não a repito aqui uma outra coisa muito curiosa que está a salvoer no contrato ou no acordo de quadro o BIC vai poder devolver até ao final deste ano créditos que entender enfim em um incumprimento em princípio mas vai poder devolvê-los com um desconto de 16% esta parte é que eu não consegui perceber e eu gostava de confirmar as duas uma da possibilidade é verdade e também perceber porque é que é este desconto e quem é que beneficia este desconto outra coisa curiosa rendas de prédios já referiu de uma forma larga esta história das rendas que o BIC vai pagar enfim de prédios que vai ocupar desde a sede às agências por aí fora mas é capaz de explicar senhor secretário de estado como é isto de o BIC ter direito a renegociar os contratos de arrendamento daqueles que já existiam e baixá-los de acordo com os preços do mercado como é que é aceitável que o estado aceite mais este custo mais este prejuízo isto é não é uma transferência de contratos de arrendamento é uma transferência de contratos de arrendamento em que o BIC diz não este está caro vamos baixá-lo como é que é possível aceitá-lo quais são os valores implicados e as três últimas perguntas senhor presidente deixava para a terceira para a terceira ronda para a terceira ronda para a terceira ronda e a terceira ronda